Olá, meu nome é Marilyn Jane e hoje nós vamos falar sobre primers. Ficou curioso para saber o que é? Então bora comigo que eu vou mostrar. O primer é um produto que basicamente serve para fazer com que a sua maquiagem dure. Talvez você esteja questionando, realmente preciso utilizar um primer? Depende. Se você quiser que sua maquiagem dure, eu aconselho você a utilizar. Se você for fazer só uma foto, uma coisa rápida, não necessariamente você vai precisar utilizar o primer, porque você não vai precisar que essa maquiagem dure muito tempo. Hoje em dia nós temos vários tipos de primer no mercado, eu escolhi aqui dois. Esse daqui é para face, tem esse daqui que é da Benefit de Porefessional e tem esse daqui que é um primer da Anaconda, que é uma marca facilmente encontrada. O primer, ele também tem outras funções. Aí vai depender da marca do produto, geralmente ele reduz os poros, ele deixa com que a base fique, deslize melhor. Então ele é um produto que vai auxiliar você a passar a base depois. Eu vou aplicar aqui para vocês verem como que funciona a aplicação, tá? Não é preciso muito produto. Olha, eu peguei um pouco e vou começar a aplicação, tá? Eu sempre dou ênfase à minha zona T aqui, à testa, ao nariz, por aqui. Por quê? Porque geralmente essa zona T aqui é que geralmente tem mais oleosidade, então tem os meus poros aqui do nariz, os meus cravos, então eu vou dar ênfase a esta região aqui. E aí vou espalhando pelo rosto inteiro, tá? O primer, ele sempre deve ser utilizado antes da base. Então, você sempre utiliza antes da base. Esse primer da Benefit, ele é maravilhoso. Ele tem um cheiro gostoso, ele tem uma textura boa, sabe? Ele é um pouco caro, um pouco não, ele é muito caro, só que ele é muito bom, então se você tiver a possibilidade de comprar esse produto, eu super aconselho. Vou mostrar pra vocês a textura desse daqui da Anaconda, tá? Olha, assim, transparente, tá vendo? Ó. Também ele tem uma textura suave. Ele é bem gostoso também, deixa a pele bem macia, tá? Em relação ao primer, nós também temos primer para olhos. Tem muita gente que fala assim, eu posso usar esse primer aqui no olho? Olha, não teria nenhum problema você colocar esse primer no olho. Mas o primer para olhos, ele é específico para olhos. Esse daqui é específico para pele. Claro que você utilizar esse daqui no olho, não vai fazer nenhum mal. Mas o ideal é você sempre utilizar produtos específicos. Então, esse daqui é o mais indicado para você utilizar nos olhos, tá? Você também pode utilizar nos olhos um corretivo, tá? Muita gente que faz isso e dá certo, passa um corretivo que vai ajudar a durar a sua sombra. A quantidade é pouca, você sempre coloca pouco. E aí você passa normalmente assim, tá vendo? Vocês vão perceber que primer é um produto que faz sim diferença na maquiagem. Existem diversos tipos de primers no mercado. Eu aconselho você a testar e verificar qual o melhor que se adequa a você e também ao seu bolso. Este foi o Sabe de Nada Inocente de hoje sobre primers. Espero que você tenha gostado deste vídeo. E se gostou, clique em gostei para mim aqui embaixo. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Um clique e você já estará inscrito. Um beijão. Fique na paz. E até o próximo Sabe de Nada Inocente. Tchau!